E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon O vídeo de hoje tá top, nós vamos pegar mais um dragão aqui Que na verdade nós vamos tá atualizando esse daqui Vamos com tudo aí, mas brota o like aí porque eu tô curtindo demais esse jogo aqui, cara Tô curtindo demais mesmo Mas antes nós vamos abrir esse ovão aqui da Páscoa Aqui vamos ver qual vai ser o dragãozinho que vai vir pra gente, o mascote que vai vir, entendeu? Então brota o like aí galera, muito... Ó rapaz, mascote comum Hipnorog, Hipnorog, negócio assim malandro Deixa eu ver como é que equipa esse candanguinho aqui, ó Vamos ver ele aí Hipnorogon, ih moleque, esse aqui ó Nesse? É moleque, olha aí Escudo contra veneno, rapaz, a parada aqui tá top galera Tô boladão mesmo, não tem mais espaço aqui Agora nós vamos trocar aqui, galera Vamos evoluir esse... Esse aqui ó, vamos lá Doze, nós temos dezoito de ouro, vamos lá Doze, a gente vai tá indo etapa por etapa Sem atropelar nada, vamos tentar pegar todos os dragões que a gente puder aí, ó Olha isso, o candanguinho tá boladão, Alanda aí Ha, 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 moleque Show de bola, beleza, olha aí Show de bola Don Dragon Deu uma evoluída nele aí, beleza Vamos fazer nossa gameplayzinha aqui Vamos evoluir pra poder tentar pegar o outro, galera Vamos tentar pegar o outro aí, beleza Aventura cooperativa, pá Tempo registrante cinco dias Coma, caraca, rapaz É muita gente, é muita coisa, mano Beleza, ó Já estamos com isso aqui, estamos com isso daqui Ah, moleque Será que isso daqui a gente vai completando? É isso mesmo? Olha isso Metros e moleque Aí sim, que é isso aqui, troféu aqui Paradinha aqui do... Das paradinhas aqui que a gente pode conseguir grátis, tá Galera, exibir localização dos mapas dos bônus, né Vamos clicar aqui nessa parada aqui Vou clicar nessa parada aqui pra ver e... Já volto Vamos lá, galera Conseguimos aqui, ó Quatro horas aqui de bônus aqui de localização Vamos ver se realmente isso daí funciona, tá Vamos ver como é que fica essa paradinha aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ha, ha, moleque Quero ver se o nosso dragãozão agora ficou carne de pescoço, né, malandro Isso que eu quero ver, hein Tá demorando aqui, ó Devora, devore presas Beleza Show Ele tá com medalhão lá, boladão, malandro Olha isso Hi, 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 moleque Vamos lá, vamos lá Pega uns passaruzinhos aí, ó Boa, garoto Douradinha aqui, ó Ih, rapaz A gente precisa dar uma missão dos goblins A gente precisa pegar É... Acho que cinco goblins numa única partida dourado Beleza A gente tem que ficar dez minutos vivo aqui também Ih, rapaz Será que tem algum dragão que pega essa rebomba, cara? Porra Tô querendo um dragão que pega essa bomba Só vim com um mascote mesmo, é isso mesmo? Não, não, tô com os três ali Show de bola Vamos lá pra área do... Pega ali, ó Foge não Porra, o coelhinho da páscoa tá fugindo do tuba Que isso Pega ali, ó Show, show, show de bola Pega esses formigão aí Caraca, ficou muito top, né, galera? Ficou muito top mesmo Hi, hi, hi A galera tá vendo nos comentários A galera lá no... Na Play Store Lá já pedindo novos... Novos dragões Galera, galera Aqui é apressada demais, né, cara? A galera tá muito apressada no jogo Calma, galera Calma Ó, chegando na área dos goblins Vim aí, ó Preciso pegar os goblins dourados Preciso pegar cinco Então a gente vai cumprindo nosso objetivo Ih, olha lá Você abaixou lá Ih, rapaz Nessa daí Ele não pegou ninguém Ih, rapaz Que isso? Agora não, parceiro Agora não Vamos ver aqui o mapa Se aparece alguma coisa Ah, aparece a letra R ali em cima A letra U lá embaixo Caraca, o mapa é gigante Mas a gente não consegue atravessar Então Vamos fazer o seguinte A letra Y ali, ó Vamos pegar logo a letra R aqui em cima Vamos ver como é que ele fica Vamos ver como é que ele fica aqui, ó Beleza A letra R aqui em cima Opa, show Show, show de bola Explodimos tudo, hein Vamos lá pra baixo Será que a gente vai pegar as outras letras lá embaixo Quero completar essa parada aqui, beleza? Quero completar Porque aqui a gente é bolada Aqui a gente não tem Pega ela, pega ela Ih, ih, ih Cadê os goblins dourados? Rapaz Pega aí, ó Show, show Show de bola Eu vi aqui um pimentão Bola Ah, moleque Aí sim A gente queima geral Aí a gente queima geral Aí a gente lá Peguei um dourado ali Show Show de bola Que isso, moleque É muita maldade do tuba Vamos lá Quebrou aqui, ó Vamos ver aqui Vamos dar um pause aqui Não dá pra dar pause Ah Dá pra dar pause sim Vamos no mapa Vamos no mapa aqui, ó Ah, tá aqui, ó Tem a letra U E a letra Y aqui embaixo Beleza? Então vamos lá Vamos descendo aqui no miudinho Do sapatinho Ô, porra, tuba Não, não pode cair, não Pegamos as moedinhas aqui, ó Show Caraca Como é que pode isso? Se eu cair ali Pega eles ali, ó Show Vamos morrer Vamos morrer de fome Porque eu dei mole, cara Dei mole Brincadeira Outro dourado aí Quase que a gente Pega aí, ó, tuba Pega Pega a formiguinha aí Ah, tentei sair ali A cauda fica, né, galera? A cauda fica Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega aí, ó Outra letra Y aí Show Tomo bem na fita Eu quero deixar ele gigante, cara Eu quero deixar ele gigante aí Pega aí, ó Todo mundo aí Beleza Show Pega a bruxa Pega a bruxa Ih, ih, ih Moleque Os morcegui tá aqui, ó Pega outra bruxa ali, ó Beleza Pega aí, ó Show Vamos lá, vamos lá Vamos descendo por aqui Beleza Ah, moleque Pegar os corpos Parece que é bagulho de sapo Isso aqui, né, malandro? Sapo perereque Aham Aham Pega aí, ó Vi um dourado ali Que porra aquela dourada ali Beleza Show Isso aí, garota Aí sim Queima todo mundo aí Queima todo mundo aí, ó Ih, 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 ih Moleque Tudo nosso Tudo nosso Opa Peguei o ovo de páscoo ali Show de bola Vamos ver aqui, ó A letra H Tá ali em cima E aqui embaixo tem Tem outro baú aqui embaixo Ah, moleque Isso daqui é top demais, cara Vamos voltar Lá em cima tem a letra E a gente vai e desce Ué Como é que a gente passa aqui, ó Isso que eu não entendi Vamos ter que subir aqui, galera Vamos ter que subir aqui, é Ah, sobe por aqui Pega aí, ó Show pra gente não morrer Caraca Peguei bonito ali, hein Peguei bonito ali, ó Pega geral aí, ó Ih, 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 moleque Cadê o baú? Cadê o baú, tuba? Pega aí, ó Rapaz Acho que passei direto Do baú, hein Vamos lá, vamos lá Ou é, tá aqui Acho que tá aqui o baú, hein Acho que o baú tá aqui, ó Pega ele ali, ó Beleza, show Show de bola Tão bonito na fita Deixa eu apertar aqui Porque agora a gente vai fazer Uma parada top aqui, hein Caraca Passei direto, mané Passei direto Vamos subir Vamos subir Senão a gente não consegue Aqui nosso objetivo aqui, ó Beleza, show Ah, é o safado A gente pega ele Pega Ih, 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 moleque Destruiu um Dragonzort Boladão, cara Destruímos um Dragonzort Boladão Como é que a gente cai aqui, gente? Que isso? Aqui, será? Não tem, ó Aqui tem uma passagem Ah, aqui tem uma passagem, cara Tubarão moscando aqui, galera Viu ali? Não sabia, rapá Não sabia que tinha uma passagem ali, não Olha isso Aí sim, moleque Aí sim, porra Pega eles aí, ó Show Pega aí, ó Show de bola Travou aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Pega todo mundo aí, ó Sacode geral aqui embaixo aqui Que aqui é tudo nosso Aqui elas têm Olha isso, galera Não sabia que tinha essa área aqui, malandro O que é aquilo ali? Que nós mergulhamos aqui? Ah, não É o nosso É o nosso Brinquedo ali Opa Mete o pé aqui, ó Pega o morceguinho aí Show Isso Ih, ah, aqui tem um bagulho de vento Aqui, rapá Aqui tem um bagulho de vento aqui Mete o pé aqui, ó Pega todo mundo aí Pega todo mundo aí Deixa eu ver o mapa aqui, ó Ah, é aqui, ó O baúzinho é aqui mesmo Ah, a gente não quebra Só com bafão Só com bafão Vamos subir então aqui, galera Vamos subir aqui Show de bola Vamos ver por onde a gente sai aqui, né Será que nós completamos a missão dos Goblins? Eu acho que sim Eu acho que sim Pega o morceguinho ali Show Tomo crítico aqui, galera É isso mesmo? Tomo crítico Pegar Morri aqui Morri Beleza, beleza Vamos ver lá Vamos ver no No começo lá Que a gente fez ali Porque a gente fez de errado, cara Olha isso, malandro Olha como o bichinho É bonito e bolado, malandro Ó, 64 pontos Ó, ouro Bastante ouro pra gente Não completei a missão dos Goblins, cara Sacanagem Mas tem um ovo aqui pra gente poder Ah, completei sim, ó Concluída Coleta moeda Recompensa Opa E sim Será que tem mais? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos botar logo esse ovo Pra incubar aqui, ó Ó Ó, pontuação da parte 218 Estamos subindo aqui, hein Estamos subindo Beleza Tem um ovo melhorado ali Será que a gente consegue pegar ele, cara? Ó, vamos incubar esse ovo aqui Vamos ver logo esse candango aqui, ó Não tá bloque... Caraca, falta pouco pra desbloquear ele Falta pouco mesmo A gente vai desbloquear ele Não sei se o último é com gemas, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui Nessa parada aqui, ó Ó, dobro moeda Mais 500 moedas Cadê? Vamos dar uma olhada nos mascotinhos aqui, galera Porque a gente tem que pegar o melhor Ó, isso aqui é 10% de comida Ataque com o chifre voador Dragão... Dragões Energia extra Comida Ó, esse aqui E esse aqui São importantes, ó Ó, são importantes Comida Aí tem a velocidade Alcance de fogo Velocidade Escudo contra não sei o que lá Perda de energia Escudo contra veneno Fígado de aço Destrói gaiolas Eu acho que seria esses daí mesmo E o pônei, né? Não há vagas Vamos tirar esse aqui E vamos botar o pônei Beleza, esse daí Então, galera, o vídeo de hoje é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado aí Valeu Brota o like Tomo junto Abração Fui Fui Tchau.